Música É isso aí gente, vamos ver a mais um Fala Terracios De aqui do meu lado, então hoje é o dia de livro E vamos ver qual é o livro que ele trouxe hoje São esses livros bem pequenininhos que parecem bem legais né Parece que é A Porquinha e o Elefante de Nova, é isso? Isso mesmo, hoje vamos falar de mais um livro do escritor né Do Mo Williams Hoje o livro é Meu Amigo Está Triste O que acontece nesse livro? A Porquinha, ela está tentando arrumar um jeito Para fazer o seu amigo Geraldo Elefante a ficar mais alegre Ela tenta de tudo, ela começa a fazer brincadeiras com eles De fantasia, de robô, de palhaço Mas não consegue fazer ele sair dessa tristeza Mas algo inesperado vai acontecer E os elefante vão voltar a sorrir Eles vão inventar algo inesperado assim para transformar Na verdade o livro destaca-se que é uma coisa assim Bem simples e bem objetivo Que vai tirar o elefantinho, o Geraldo Dessa tristeza, mas é uma coisa bem simples E uma coisa bem inesperada Que pode tirar a pessoa, quer dizer, nesse livro O personagem, o Geraldo, que é o elefante Que ele está triste para transformar em uma alegria É muito bom esse livro, esse livro é rapidinho Como a coleção toda é bem rapidinho A coleção é uma coleção nova Tem livros de 2018, 2022 E é muito bom ler esse livro Eu conto com vocês aqui Leia o livro É isso aí, parece interessante O que fazer para um amigo ser feliz Temos que pensar, são escolhas nossas Que podem ali transformar a vida É, uma escolha bem simples Porque vocês têm que ler para vocês verem E às vezes as coisas são mais simples do que nós pensamos Nós que gostamos de complicar É isso aí, gente Fica conosco, deixe seu like, se inscreva no canal E voltaremos logo, logo com o que mais? Paraterráquios! Paraterráquios!